Façam Aze me Façam Aze me Aze me Aze me Aze me E aí Ei, zanthegi, bizar az toa, bizar az in ailem Beganam, basi maia toa, divanei duniai toa Beganam, basi maia toa, bizar az in ailem eo ben ashes Beganam, basi maia toa, bizar az in ailem eo benes Beganam, basi maia toa, bizar az in ailem eo benes A CIDADE NO BRASILEI 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 A CIDADE NO BRASILEI